Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, eu não vou aparecer com o meu roxinho aqui, vocês só vão ouvir minha voz mesmo. Hoje eu tô trazendo um vídeo que eu já fiz algumas vezes aqui no canal, mas vocês sempre me pedem pra fazer de novo. Que é o recriando o desenho de vocês, né? Antes eu colocava como redesenhando, mas acho que recriando fica um pouco melhor. E hoje eu tô recriando a ilustração da Lara, gente. Ela me mandou essa ilustração lá pelo Instagram. Então quem quiser participar, né? Quem quiser que eu recrie o desenho, me manda lá no Insta, na minha DM, que eu vou amar receber o desenho de vocês. Eu sempre respondo por lá, tá? Eu só não consigo dar 100% de certeza que eu vou recriar o desenho, mas me manda, tá? Que eu vou olhar todos, prometo pra vocês. E não posso esquecer de deixar também o arroba da Lara, caso vocês queiram dar uma olhadinha nas artes dela. Eu acho muito fofas, muito lindinhas mesmo. E eu amei recriar o desenho dela. Vamos falar um pouquinho do desenho agora? Eu quis fazer um desenho digital, assim como o que a Lara fez, né? Ela me mandou um desenho digital. E o desenho da Lara, a menina tá de corpo inteiro. Mas eu decidi fazer só o rostinho mesmo, porque o intuito desse vídeo é ser um pouco mais curtinho mesmo. E como eu gosto mesmo de desenhar rostinhos, eu decidi focar realmente só no rostinho da menina. Enfim, tentei trazer pro desenho essa sobrancelha um pouquinho mais pra cima. Também fiz a boquinha ali, que é bem redondinha, me lembrou a boca da Ariana Grande, quando eu tava desenhando. E a grande vantagem de desenhar no digital são as facilidades que eles trazem, que o digital traz pra gente, né? Então eu pude ajeitar os olhos da forma que eu queria. Eu achei que estavam muito grandes no começo, então eu fui ajeitando e colocando na posição certinha. E essa é a mágica do digital, eu amo poder fazer isso. Trouxe aí toda essa fofura que tá no desenho da Lara pro meu desenho, né? Pra minha recriação. E depois que eu fiz o esboço, eu comecei a fazer a line art. Eu amo usar esse pincel, que parece tipo um lápis mesmo. Eu acho que fica muito fofinho. E decidi incorporar algumas coisas a mais no desenho. Eu quis fazer o brinco de coração, né? Que não tinha no desenho da Lara. E também fiz um pouquinho de coração na maquiagem dela. Mas no fim foi só isso que eu incorporei, tá gente? Porque tipo, na maior parte do desenho eu mais recriei de fato o que a Lara fez do que criei alguma coisa a mais que eu achei que poderia ter no meu desenho. Porque é uma recriação, não é uma cópia fiel do desenho da Lara. Eu sempre demoro mais nessa parte da line art, porque eu gosto de deixar a line art perfeita pra depois vir pintando por cima. Então essa parte eu acabo colocando mais detalhes, fazendo mais riscos. É a parte que eu mais gosto de fazer no digital. Enquanto no papel, né? No tradicional, o que eu mais gosto é de pintar. Então eu inverto aí essas coisas. Enfim, terminei a line art e agora eu vou colorir o desenho. Primeiro eu pensei em pegar uma cor base, assim, na minha tabelinha lá. Mas depois eu peguei e copiei a cor que a própria Lara usou no desenho dela, pra deixar um pouco mais fiel. Mas depois eu vim fazendo sombras com uma cor acima da que eu usei na base. Então depois de sombrear um tom um pouquinho acima, eu vim com um outro tom um pouco mais escuro. Mas eu parei por ali a parte de sombrear o desenho. Depois eu só fiz o blush mesmo nela. Não fiquei focando em nada realista. Eu só quis fazer um desenho tranquilo e me divertir fazendo desenho. Tem um negócio que eu amo nos meus desenhos, principalmente os digitais, que é ir além do blush e colocar esse tom vermelho em mais partes da pele. E eu também acabo passando isso um pouco pro tradicional, pra quando eu faço um desenho no papel. Eu gosto de sombrear com tons vermelhos. É um gosto pessoal meu, tá? Mas se vocês forem reparar nos desenhos, nos meus desenhos em geral, eu faço muito isso, de colocar sombra mais vermelha. Enfim, sobre essa boca que eu fiz aí, não me orgulho, tá? Não ficou muito boa não, não gostei muito. Mas eu segui o baile e coloquei o mesmo tom da boca de sombra no olho dela. E no olho eu gostei, tá? No olho eu gostei como é que ficou a sombra. Apesar de ter tapado um pouco o coraçãozinho, tapou. Mas mesmo assim eu gostei de como ficou. E aí vim fazendo essa parte que é branca, né, do olho, que na verdade é cinza com sombra. E depois eu faço o branco mesmo, de fato, só no brilho do olho. Eu gosto bastante de fazer isso pra dar mais destaque, sabe gente? Então a parte branca do olho não é branca de fato, o branco é o brilho. E aí vim pintando o cabelo. Eu não peguei o mesmo tom que a Lara usou no cabelo dela. Eu quis pegar um tom abaixo da minha lineart. Porque eu não fiz lineart preta, né? Eu fiz a lineart marrom escura. Então eu quis achar ali abaixo pra não tapar a lineart. Fiz uma coisa bem simples. Só fiz uns risquinhos. Depois fiz um brilhinho. E por fim tô pintando aí o brinco dela. Enfim, essa parte final do vídeo é só mais adição de detalhes. Queria pedir pra quem me aguentou aí 5 minutos falando pra entrar lá no meu Instagram e me mandar o desenho de vocês. Eu quero ver, eu quero comentar, eu quero falar com vocês, tá? Então me manda lá o desenho de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse. Espero que a Lara tenha gostado também. Enfim, gente, esse foi o resultado final. Um beijo pra vocês e até a próxima!